Todas as nove Assim ó Parece loucura a mim que eu vou te contar, por favor acredite A mina que eu fico a louca me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura a mim que eu vou te contar, por favor acredite A mina que eu fico a louca me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso e não fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem, uma morena e uma loura Ela fez uma vez, adorou e agora viciou, e o que? E não quer mais Agora eu era amiga dela, agora eu era amiga dela e não quer mais Só eu e ela, agora eu era amiga dela, eu era o que? Agora eu era Eu era amiga dela, eu era amiga dela, agora eu era amiga dela Eu era amiga dela, eu era amiga dela, eu era amiga dela Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, apetite A mina que eu fico a louca me chamou pra realizar o fetiche Parece loucura, amigo, eu vou te contar A mina que eu fico a louca me chamou pra realizar o fetiche Eu me dei bem, e eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso e não peso vale ficar orgulhoso Eu me dei bem, e uma morena e uma loura Ela fez uma pesadrona e agora viciou e o quê? E não quer mais Só eu e ela, agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela e não quer mais Só eu e ela, agora o quê? Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Eu era amiga dela Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, apetite A mina que eu fico a louca me chamou pra realizar o fetiche Parece loucura, amigo, eu vou te contar A mina que eu fico a louca me chamou pra realizar o fetiche Eu me dei bem, e eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso e não peso vale ficar orgulhoso Eu me dei bem, e uma morena e uma loura Ela fez uma pesadrona e agora viciou e não quer mais Só eu e ela, agora eu era Eu era amiga dela Rafael, go, salve, salve, viva Tudo nós, tudo nós Rafael do Salmi, Salmi Forró Ciri, viu? Gravando pra você Vem pra bagaceira, xia É assim, ó Se joga pra cima, forró Ciri Aqui só rola coisa fina Um bala e rola e ela desce E viva a bagaceira Que hoje eu tô putão O quê? Tô sem limite no decote da novinha E ela mexe Ou vem aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô putão E para de ralar no chão Você que é luxo, quer sentir tesão E para minha diversão Cola o rabo, quer levar Amor, e o quê? E eu sou roeiro E para mim esse amor Vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonita Ergue a bunda e que é tapinha E ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putarinha Viva a bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar Só quer saber de festa No meio da putarinha Viva a bagaceira Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar E aqui só rola coisa fina No baile rola E ela desce E viva a bagaceira Que hoje eu tô putão E o quê? Tô sem limite No decote da novinha E ela mexe Ou vem aqui Vem pro meu colo Que hoje eu tô putão E para de ralar no chão Você que é luxo Quer sentir tesão E para a minha diversão Cola o rabo Quer levar Amor, e o quê? E eu sou E para mim esse amor Vai da cama pro colchão Eu também Se acha que é bonita Ergue a bunda e que é tapinha E ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putarinha Viva a bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar E ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putarinha Viva a bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Quer levar Rafaela, 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 Rafaela Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro E o que? Bota a aliança no bolso e vamos E eu dou sorteio É pra sacudir Rafaela, Rafaela, Rafaela Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido E pra cair na farra, sair em casa escondido E quando eu era novo, não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher sangrada, presente é um calmante Não deixa o ar de casa, nem abandona amante Eu tô bancando tudo, eu tô pagando mesmo Apaixonado em casa e na rua Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô sorteio Bota a aliança no bolso e vamos E eu tô sorteio Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô sorteio Bota a aliança no bolso e vamos E eu tô sorteio Rafaela, Rafaela, Rafaela Rafaela, Rafaela Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô sorteio Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô sorteio Eu tô sorteio Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Eu tô sorteio Bota a aliança no bolso e vamos E eu tô sorteio É Rafaela, Rafaela, Rafaela Gira sobre dinheiro Rafaela, Rafaela, Rafaela E boracina Joga a mão pra cima Só que já bebeu hoje aqui E canta assim ó E eu já vou beber E hoje eu vou beber E seca fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, tu vai pro final da fila Seca fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, tu vai pro final da fila Beber é um arte, pega essa espada Beijar na boca é moda, ser fiel é fora Beber é um arte Pega essa espada, beijar na boca é moda Ser fiel é fora Se a bebida te complica Nasce o namoro, facilita Sai dessa vida, descomplica Ninguém se amarra Porque alguém terminou Se hum e ninguém morre de amor E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Seca fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, tu vai pro final da fila Seca fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, tu vai pro final da fila Beber é um arte, pega essa espada Beijar na boca é moda, beijar na boca é moda Beber é um arte, pega essa espada Beijar na boca é moda Seu fiel é foda Se a bebida te complica Nasce o namoro Sai dessa vida, descomplica Ninguém se amarra Porque alguém terminou Se hum e ninguém morre de amor E hoje eu vou beber 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 Galera, é um prazer estar tocando aqui pra vocês hoje Vocês não sabem a felicidade que é Estar aqui pela primeira vez no Forroceri Quero agradecer ao meu prefeito Pelo convite, pela oportunidade Tamo junto sempre Vamos tocar o coração Chinado, vá aprontando esse violão aí Que a gente vai fazer já já, viu? Bota ali na mão do Rony lá Viu? Silvana, toca o coração chonado, Rony E vamos botar pra descer, vai Quem sabe cantar com a gente assim, ó Você com o cara, tamo junto, viu? Assim, ó Olha aí O mundo girando A gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Me desfez recair Quando te vi A paixão meio agora Fui a local de beijão agora O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Eu continuo o seu Ainda sou o mesmo O povo apaixonado Seu e sou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo E se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Com você Olha aí Olha aí O mundo girando A gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento Não se desfez Eu caí Quando te vi A paixão veio agora Fui a nocaute Beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou Só vocês Solta a voz e canta aí Ainda sou o mesmo O povo apaixonado E se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo O povo apaixonado E se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você